Não, vai ter mais Muito bem Por enquanto, vai ter uma mais Cinza ali, antes do vermelho Não, vai ter mais Apaixonados por carros Não sei de tirar o fôlego Olha isso aqui, gente Que top, velho Olha o brinquedinho Que bonito, hein, mano? Esse é top, né? Olha só essa cor dele Caraca Nossa senhora Nossa senhora Ai meu coração, Jesus amado Só máquina É muito carro E tirar o fôlego Só máquina E tirar o fôlego E tirar o fôlego E tirar o fôlego Obrigado. Obrigado. Obrigado.